Estamos de volta e olha só, já tem muita gente de malas prontas pra viajar nesta quase véspera de Natal. A repórter Michele Bacelari está ao vivo na rodoviária de Aracatuba e conta agora pra gente sobre essa movimentação por lá. Oi Michele, e aí, como é que tá? Muito movimento por aí? Olá André, mais uma vez, né? Olha só, agora o movimento aqui na rodoviária de Aracatuba tá um pouco menos tímido, vamos dizer assim, porque a gente tá aqui desde as 7 horas da manhã e já tava bastante agitada a rodoviária, porque tinha muita gente partindo aí, indo encontrar a família pra passar esse final de semana, esse domingo feriado de Natal. Muita gente embarcou hoje, né, pra não pegar a movimentação que vai tá amanhã, porque esse Natal tá sendo um pouco atípico, né? Véspera de Natal no sábado, Natal no domingo, e quando a gente fala em viagem, né André, a gente fala de mala, porque a gente tem que preparar as malas, tem que ver o que vai levar, se vai levar roupa, sapato, a quantidade, eu vou te fazer uma pergunta agora, uma curiosidade, você viaja bastante, vai ver seus pais lá em Presidente Prudente, sua filha em São Paulo, o que você leva na mala? Ai Michele, quando a viagem é curtinha assim, eu procuro não levar muita coisa, né? Mas o que eu vou usar no dia mesmo, pra ficar bem prático, porque realmente, eu costumo fazer isso várias vezes, né? Então não dá pra ficar carregando muito peso. Pode falar. É verdade, eu tenho certeza que quando você vai ficar mais tempo, sua mala deve ser bem maior, porque você tem bastante roupa, que eu sei, viu? E fica indecisa nos sapatos. E é sobre isso que a gente vai falar agora, a gente tá aqui na rodoviária, olha só, malas pra tudo quanto é lado, né? Tem até, ali o Fernando Pessoa vai mostrar agora, a gente sentada na mala pra descansar, já que a mala é pesada, de rodinha, dá pra sentar, dá pra descansar um pouquinho. Aqui tem gente, ó, que tá indo partir daqui a pouco, a senhora vai pra onde? Agora saí. Mala tá pesada? Tá. Porque tem, que eu vou passar de roupa do menino, né? Roupa de criança, né? Mais dele. E tem de rodinha pra facilitar? Não tem. E não coube, eu não tenho coisa que ficou na casa da minha filha ainda, que não deu pra levar, ela vai ter que levar de carro, coisa dele. É isso mesmo, né? É assim, tem que ver o que dá pra levar, tem gente que usa rodinha pra facilitar, mas tem gente que não faz isso não, tem gente que põe na mochila, carrega na mão. E a gente preparou uma reportagem especial pra mostrar que, dependendo da quantidade do peso, né, da mala, pode prejudicar a saúde. Então a gente vai te ajudar pra nas próximas viagens você ficar mais atento. Confira na reportagem. Chegou o período do ano mais esperado pra quem vai ver a família que mora em outra cidade. Mas a visita pode ser um pouco longa, viu? Daí não tem jeito. É preciso caprichar na mala. A Antônia até tentou ser econômica. Tá levando uma média e uma pequena. Mas o peso... Tá pesada a mala? Um pouco. O que tem aí? Roupa, presente... Ah, bastante coisa. Sempre tem que ter um jeitinho, né? Uma roupa mais, diferente. Agora, quem tem filhos igual a Vanderleia, não dá pra economizar, não. Tem aí, pelo que eu contei aí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove malas. Tem dois filhos, né? Dois filhos. Pesado. Pesado. E ainda não... É essencial. Tudo que precisa, que é necessário, ainda não tá aqui. Pra ajudar quem tá arrumando as malas pra passar as festas de final de ano fora, a gente chamou esta especialista. Ela vai pesar as bagagens e ver os erros mais comuns de quem tá embarcando. Importante que as mochilas que são colocadas nas costas, elas sejam sempre carregadas nas costas e não na mão, como o senhor tava carregando. Que mesmo que a carga seja menor que a porcentagem do peso corporal, se carregada só em um braço, isso pode levar a alterações na coluna e dores musculares também. O ideal é que essa carga seja colocada numa mala de rodinhas, que a senhora possa estar puxando. E eu falei, meu Deus, por que eu não trouxe aquela minha mala menor, né? Próxima viagem? Vou levar a bolsa menor, com rodinhas. Com rodinhas? Com quatro rodinhas. Essa mala de rodinhas, mesmo sendo ideal, ela está muito pesada pro tipo corporal dela. Então o ideal é que ela distribua essa bagagem em duas bagagens menores, também de rodinhas. O ideal é 10% do peso corporal de cada pessoa. E um outro erro que a gente também observa bastante, em relação às malas de rodinhas, é em relação à altura do local onde a gente coloca a mão, que é a alça. A maioria das pessoas, elas carregam como? Muito baixo, abaixo da linha do quadril. Então elas têm que flexionar muito o tronco ou torcer o tronco pra puxar essa mala. As dicas são importantes pra evitar problemas no futuro. Quando você curva, o peso vai vir todo aqui atrás nessas articulações. Então, além de comprometer a parte das articulações, pode acontecer de romper um disco, que forma a famosa hérnia de disco. E aí, às vezes, pode chegar até ir pra cirurgia. O certo é a pessoa agachar. Ela agacha, aí ela pega o peso, aí ela levanta. Então ela vai fazer força nos braços e na perna. Ela não vai sobrecarregar a coluna. Pra quem já exagerou com a bagagem e tem sentido sintomas, como dores nas costas, uma boa notícia, existe tratamento. Nesses casos, a maioria é tratamento clínico, mas se não melhorar, é cirúrgico. Mas o preferencial é evitar o problema. Como praticando exercício, ainda mais agora no verão, hidratar bem, pôr uma roupa de malha e fazer uma caminhada, que é de graça. Porque quando a pessoa for pegar peso da maneira correta, ela não vai sofrer. Com certeza. Se ela tiver um músculo bom, preparado, ela não vai ter problema nenhum. Então, vamos lá.